Até esse momento, a CBF ainda não anunciou nenhuma punição aos árbitros que fizeram aquele desastre na partida entre Botafogo e Internacional. Mas, ao que tudo indica, isso deve acontecer, tanto que eles desapareceram das escalas de arbitragem dos jogos dessa semana. É sobre isso que eu vou falar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje, só que antes eu só vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, seu comentário e compartilhar esse vídeo com os botafoguenses que você conhece, porque esse era o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje, meu nome é Ricardo Barbosa e para para o vídeo. Até amanhã dessa terça-feira, a CBF ainda não anunciou quais serão as punições e se elas vão existir aos árbitros de campo, o Savio Pereira Sampaio e ao VAR, o Rafael Traci, que prejudicaram e muito o Botafogo no jogo do último domingo contra o Internacional lá no Beira Rio. Segundo a federação, a dupla passa nesse momento por uma avaliação técnica. Mas, enquanto aguardam o veredito, o nome de ambos os profissionais não apareceu na escala de arbitragem dos jogos dessa semana, o que já é um primeiro passo. Primeiro, o Rafael Traci, que foi o VAR da nossa partida, seria o VAR também da partida entre São Paulo e Palmeiras ontem. E aí, ele foi retirado de última hora do confronto, substituído por um outro profissional a menos 24 horas do início da partida, que acabou até com a vitória do Palmeiras nos últimos minutos. Já o Savio Pereira Sampaio não apareceu escalado para nenhuma das partidas que aconteceram nesse meio de semana válidas pela Copa do Brasil. Pela importância dos jogos, era esperado que o Savio estivesse escalado em pelo menos uma dessas partidas, já que ele é um dos árbitros FIFA. Talvez nem estivesse ali como árbitro principal, mas no VAR, como quarto árbitro e tudo mais, das partidas que vão acontecer, por serem de grande importância, são as oitavas de final da Copa do Brasil, vários clássicos. O árbitro FIFA normalmente é escalado para esses jogos e o Savio, misteriosamente ou não, acabou não sendo escalado. O Botafogo, por sua vez, aguarda uma posição oficial da CBF sobre tudo o que aconteceu, e inclusive o clube enviou uma reclamação formal à comissão de arbitragem pedindo que medidas fossem tomadas. Enfim, a gente tem que ficar bem em cima de toda essa situação, porque tudo que esses árbitros fizeram no último domingo não pode sair impune. Então, qualquer novidade, eu sei que vocês querem saber, eu vou trazer aqui no canal do Resilvinica para vocês. É basicamente isso, espero que vocês tenham curtido, até o próximo vídeo, tamo junto, um abraço, valeu.